Música Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Nas 4 Cordas Hoje teremos mais um grande baixista Graham Simpson foi um dos co-fundadores da Rock Music E tocou baixo no primeiro álbum antes de sair em 1972 Nos últimos anos de sua vida ele viveu no oeste de Londres Em relativa obscuridade e faleceu recentemente Ele nasceu em Manchester em 13 de outubro de 1943 Seu pai era operador de rádio da marinha Mercante E a sua mãe era filha de um pastor escocês Com cerca de 6 anos Simpson encontrou o poder da música pela primeira vez Fui exposto a uma gravação de acetato de 12 em HMV De Joshua Evans Tocando o concerto para violino em ré de Beethoven Eu crescendo disso me surpreendeu Nunca esqueci a sensação Foi elevado às alturas extraordinárias desde muito cedo Lembro-me de estar sentado em Buffes na escola primária em Bristol Ouvindo In the Hall of the Moulton King de Edward Gregg Graham usou parte de sua primeira bolsa universitária de 120 euros Para comprar um baixo, um selmer e um alto-falante Ele tinha um quarto na mesma casa que Brian Ferry Ele tocou junto com alguns discos do Beast Boys Aprendendo sozinho a tocar baixo Foi algo que senti, que tinha que fazer Eu toquei baixo para me ocupar Graham conheceu Brian Ferry em Newcastle em 1964 E tocaram juntos no The Gas Board Que também incluía Joe Porter Que mais tarde tocou no álbum For Your Brazil Do Roxy Music Eles eram uma banda da Universidade de Newcastle Com uma sensação de sopros E tocavam Bobby Bland, Chuck Berry, Wilson Bigot E Otz Hedling Em boates e salões de dança de hotéis Eu não tinha ideia de que tocaria em uma banda Com um álbum vendido há 40 anos Brian Ferry deixou o Gas Board Formou-se e mudou-se para Londres Onde começou a escrever canções O Alan se juntou a ele E se tornou a caixa de ressonância de Brian Para essas músicas nesta fase embrionária Como Ferry naquela época era um cantor e escritor desconhecido Sem história musical, o papel de Graham Não era apenas confirmar que suas canções eram boas Mas conversar Brian de que ele poderia escrever E encorajá-lo a seguir carreira Graham tocou baixo em uma fita demo inédita Com Ferry, Mackay, Eno, Bourne e Lilloy Em julho de 71 John Peele Seasons Gravada em 4 de janeiro de 1972 Álbum de estreia do Roxy Music Gravado em março de 72 A última apresentação ao vivo de Graham Com o Roxy Music Foi na Universidade de Bristol Na sexta-feira 3 de março de 1972 Esta seria a última apresentação ao vivo da banda Antes de irem para o estúdio para gravar seu primeiro álbum Graham sofria de problemas mentais e depressão Depois que sua mãe morreu de câncer em abril de 72 Roxy Music Não era tanto um híbrido de músicos com influências diferentes Mas músicos independentes com a sua própria voz individual Que funcionavam bem juntas Quando Graham recebeu seu primeiro cheque de royale Por seu trabalho na Roxy Music Ele deixou o Reino Unido para estudar várias culturas e religiões E se envolveu com o Sufizismo Brian Ferry disse sobre Graham Ele foi uma das pessoas mais interessantes com quem já trabalhei Ele foi crucial para o meu desenvolvimento como músico E naqueles primeiros anos Foi um pilar de força e inspiração Ele era um ótimo personagem Pense em Jack On The Road Eu gostei de Graham E o Roxy Music Nunca teria acontecido sem ele Eu gostei de 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 E aí